Olá, tudo bem? Aqui é o Ukla, e hoje a gente vai conferir o Aphelios, o novo campeão da Riot Games, que acabou de ser revelado. A gente vai dar uma olhada no kit dele, o campeão está atualmente com cerca de 22 habilidades. Isso considerando as variações no Q dele e também as variações no Ultimate. É um campeão que aparentemente vai ser utilizado como AD Carry e tem uma alta complexidade relacionada ao uso das armas. Ele tem 5 armas que ele consegue variar entre elas, deixando uma como arma principal e a outra como arma secundária. Pois é, chegou o momento, o Invoker do League of Legends chegou. Provavelmente não tão complexo igual o seu contraparte do Dota, o Aphelios chega aí com incríveis 22 skills. Igual eu falei, considerando todas as variações no Q e no R. Essas são as armas, a gente tem um rifle, um canhão, uma pistola, um bumerangue e também um lança-chamas. Essa página meio extensa descreve como que o campeão funciona, então eu já li ela toda e vou te explicar como que isso vai acontecer. Então, igual eu falei, ele vai ter uma arma principal em uma das mãos e uma offhand que vai estar sua arma secundária. E elas vão ficar trocando entre si. Você consegue definir qual fica na sua mão principal e qual fica como secundária utilizando o W. O E, a habilidade E do campeão foi removida. Isso significa que esse campeão tem apenas a passiva, o Q, o W, que serve basicamente para trocar de arma, e o E. A troca de armas funciona com um sistema de munição. Cada arma tem 50 balas, então assim que ela zera, ela vai lá para o final da fila, como a gente pode ver nesse gráfico aí. Então, ele estava com uma arma principal, acabou as balas, ela vai lá para o final da fila e começa a recarregar a munição. Então, início a arma que estava na primeira posição das outras três, que estava guardada, sem considerar a sua mão secundária, entra então como arma principal. Nesse trechinho do texto, a Wright está falando para a gente que o Aphelios tem cinco armas, cada um tem o seu próprio Q, então dependendo da arma que você pega, você fica com um Q diferente. Isso daria para a gente já cinco Qs. Acontece que quatro desses Qs, eles têm variações de acordo com a sua arma secundária. Então, se você está com um rifle, vai ser um dos Qs, e aí se você está com o lança-chamas como secundária, o rifle vai ter um efeito diferente por conta do lança-chamas. Então, a conta basicamente é cinco Qs, sendo que um não varia de acordo com a arma secundária, então sobram quatro, para variar com as outras quatro armas que vão ficar como secundárias. Então, quatro vezes quatro vai dar dezesseis, são dezesseis variações no Q. Acontece também que o R dele varia de acordo com a arma principal que você está. Então, isso aí dá cinco Rs. Então, cinco mais dezesseis dá vinte e um, mais o W dá vinte e dois. Então, vinte e duas habilidades que, assim, não são muito diferentes umas das outras, o que acaba variando mais é o Q. O R tem uma pequena variação de acordo com a sua arma principal. Então, o que faz o R do campeão? O R dele se chama Moonlight Video, Vigília da Luz da Lua. Então, aqui diz, o campeão manda uma bomba de lua, sei lá o que significa, que explode no primeiro inimigo atingido, causando dano nos inimigos próximos. Então, a Félio segue com auto-ataques melhorados da sua arma principal contra todos os inimigos atingidos na explosão. Ele automaticamente aprende o R no nível seis e automaticamente ganha nível no nível onze e dezesseis. Então, você pode imaginar, o cara não coloca níveis no W e o E basicamente não existe. Isso faz com que diversos pontos que a gente usaria para upar skills sejam destinados a upar atributo, algo que quem vem do Dota já está acostumado. E essas são algumas armas que foram idealizadas e não passaram. Lá no Dota, a gente conseguia upar habilidades do campeão, então, fazendo com que ele ganhasse atributos, ganhasse mais vida, mais dano e tal, sem necessariamente upar skills. Aqui no LoL, a gente não tem essa opção, isso acaba deixando o jogo um pouco mais casual. Então, o que ele ganha com esses pontos de atributos? Basicamente, ele vai ganhar dano de auto-ataque, ataque speed e bônus de penetração de armadura. Então, por aí a gente vê que é um campeão que vai escalar ao longo da partida e vai estar mais próximo de um Hyper Carry. Um Hyper Carry que tem um kit com bastante variações. Então, o Rifle Segunda Riot é uma arma de poke barra harass, uma arma de você ficar causando dano à distância sem se expor, já que você vai ter um range extra, você vai ter maior alcance utilizando ela. Quando você estiver com ela, o seu Q dá dano no primeiro alvo atingido, da primeira unidade atingida e marca ele. E aqui logo embaixo da descrição de poke barra harass, a Riot fala o que acontece quando você atinge alguém com habilidades que estão carregadas com o Calibron, que é o Rifle. Basicamente, você coloca uma marca no cara e você consegue atingir ele num range global, em qualquer lugar do mapa, a Riot diz aqui, com a sua arma secundária. Então, você acertou o cara com o Calibron e ele acabou de dar um teleporte, por exemplo. Então, você vai conseguir, mesmo se ele já estiver na base ou estiver do outro lado do mapa, você vai conseguir encaixar um auto-ataque com a sua arma secundária. E quando isso atingir, ele vai estourar as marcas de quem estiver próximo. Então, se tiver várias pessoas marcadas, vai dar dano nelas todas. O que o Rifle faz quando você está com ele como arma principal e você dá o seu ultimate? Quando você dá o seu ult e causa aquela explosão, os caras que foram atingidos na explosão são marcados com o Rifle e essa marca dá um dano maior do que o normal. Vamos agora para a pistola, ou você pode chamar também de Foice. Então, parece uma arma melee, mas na verdade, provavelmente, isso aí vai soltar uns raios rosas aí, vermelho. E ela está atrelada a sustain. Então, é uma arma que vai te dar life steal. Então, essa provavelmente vai ser uma das principais formas de você se manter saudável na lane phase e conseguir sobreviver a lane phase para depois começar a carregar no mid game. O Q dele me lembra um pouquinho a Kai'Sa, cara, já que ele ganha move speed e ataca rapidamente com a sua arma principal e secundária, os alvos mais próximos, priorizando campeões. Esses tiros são normais, com exceção que eles causam dano reduzido conforme eles atingem o mesmo alvo. Igual a gente já viu isso aí para diversas habilidades no LoL. Quando você está com essa arma como principal, seu ultimate basicamente vai te dar uma regeneração flat, um valor fixo aí. Então, a diferença dessa arma é que ela vai fazer com que você recupere um pouco do dano que você dá como vida e também quando você passa esse valor, digamos que você esteja com a vida cheia, esse valor em excesso que você recupera vira um escudo, muito parecido com a sedenta. A próxima arma é o canhão Graviton The Cannon. Então, Graviton é uma arma de utilidade no sentido que ela aplica em slow que decai ao longo do tempo. E o Q dela, comparado às outras armas, é o único que não tem efeitos secundários, de acordo com a sua arma secundária. Aqui diz, causa dano em raiz a todos os inimigos acertados pelo Graviton Slow. E aqui diz também que o canhão não utiliza a offhand. Então, é uma habilidade que não varia. Então, mais uma vez, está se referindo ao mapa, dando a entender que essa habilidade, assim como outras habilidades do Aphelios, vão ser globais. E quando ele dá ultimate utilizando o canhão como arma principal, ele causa um slow bem maior do que o normal. Muito similar ao aumento de dano lá do rifle. Chegamos agora no Lança-Chamas. Lança-Chamas mais bizarro que eu já vi. Então, olha lá. O Inferno é uma arma de efeito em área. Uma arma de Wave Clear para limpar as waves. Então, isso aí vai impedir com que você perca a sua torre cedo no jogo. E também vai te ajudar a puxar quando, por exemplo, o adversário da Bey, você quer enfiar a wave dos minions do seu time embaixo da torre dele. A passiva dessa arma, basicamente, é causa dano de ataque aumentado e dano de habilidade aumentado. E cria um cone de dano atrás dos alvos atingidos. O que dele é interessante, me parece ali um Hadouken. Então, o Hadouken causa dano nos adversários e também os alvos atingidos são atacados pela sua arma secundária. Quando você tiver com essa arma principal e você for utilizar o ultimate, basicamente, ele cria círculos de fogo em torno do cara que foi atingido e não esse cone atrás dele. Então, faz um monte de círculo. Essa é a diferença. Chakra ou Boomerang para os íntimos é uma arma de Close Range. É uma arma que ele arremessa no cara. Então, é um Boomerang que vai e volta. Enquanto ela está voando, cara, ele não consegue atacar novamente. Então, é legal você estar com o alvo próximo de você e assim ela vai e volta um trecho curto e você consegue dar novos auto-ataques. Toda vez que ele volta o Boomerang para você, você tem o seu auto-ataque resetado. Além disso, se você investir em ataque speed, o Boomerang vai ir e voltar mais rápido. O tempo de viagem do Boomerang é acelerado. E o que é muito interessante, você coloca uma turret que acerta os alvos próximos com a sua arma da mão secundária. E agora, se você estava achando o kit desse campeão meio difícil de entender, se prepara para a combinação dessa arma com o ultimate. Então, basicamente, diz aqui se o ultimate atingir menos que três adversários, os ataques que seguem aumentam o dano do Boomerang como se pelo menos três adversários tivessem sido acertados. Então, esse é o HUD do campeão. Na esquerda, a gente tem ali uma fotinho de uma moça. Você coloca o mouse ali. Basicamente, a passiva. Então, vai subir um textão ali explicando como é que funciona a passiva dele e cada uma das armas. No número dois, a gente tem qual que é a arma principal dele. A arma que você vai dar auto-ataques normalmente. O Q dele, que vai variar de acordo com a arma. Por isso que, inclusive, está bem próximo. O W é utilizado para mudar para a arma secundária. No meio do W, a gente consegue ver quanto de munição tem nessa arma secundária e para qual que você está mudando. Assim como você tem a quantidade de munição também ali no número dois, você consegue ver quantas cargas ainda tem na tua arma principal. O 5 indica qual é a sua próxima arma quando a sua arma principal exaurir a munição. Então, você não consegue definir qual vai ser a sua próxima arma. Isso aí é meio aleatório. Isso vai mudando ao longo da partida conforme você coloca uma como secundária, outra como primária e qual que você esvazia primeiro. E no 6 ali, a gente tem o ultimate do campeão. É interessante reparar que embaixo do R dele, a gente tem três bolinhas, talvez apenas indicando o nível do ultimate, já que as habilidades dele basicamente se upam sozinhas. Então, esse é o Nova The Caron, um campeão super complexo que demorou para chegar no LoL. Podia ter chegado até antes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, considere deixar o seu like e inscreva-se no mais. Muito obrigado. Um beijo na sua bunda e tchau. Confira o e-book Como Jogar e Carregar de AD Carry. Aprenda a escolher o seu ADC, como jogar a lane phase e os pontos mais importantes para carregar dessa posição. Ao adquirir o e-book, você leva também o Guia do Last Hit, com exercício eficiente para melhorar o seu farm, além de outras vantagens em produtos do LoL Pro. Quer conhecer essas vantagens? Clique no link e tem o conteúdo mais completo sobre League of Legends.